Emílio, Emílio, cadê o gato? Cadê o gato, filho? Emílio? O gato, aqui, filho, o gato, cadê o gato? Serena, 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 Emílio, o gato, o gato, filho, cadê o gato, filho, o gato? Cadê a bolinha? A bolinha, cadê a bolinha, filho, a bolinha, a bolinha? Emílio, cadê o gato, o gato? Um gato, um gato? Serena, Serena, Crigo, ô Crigo, Cadê a mamãe, Crigo? Quem não é mamãe? Quem não é mamãe? Mãe, vovó? Mãe, vovó, vamos? Quem não é mamãe, Crigo? Chama a mamãe, mamãe, chama Crigo, Crigo, a mamãe, a mamãe, a mamãe, olha a mamãe, cadê a mamãe? Cadê a mamãe, Crigo? Cadê a mamãe? A mamãe? A mamãe, cadê 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 a mamãe Dá a banhinha. Solta. Dá a banhinha. Dá a banhinha. Para, Guimira é chato pra caramba. Chega, chega, chega. Chega, não vou jogar mais. Não. Emílio. 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 Deixa de ser demente, Emílio. Emílio, eu vou dar na sua cara, hein? Grigou. Emílio, eu vou te... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra tu ver. Vem pra tu ver. Vem. Eu vou dar na sua cara, seu magriceiro. Sai daqui. Sai daqui. Vem pra tu ver. Aqui, ó. A formiga aqui, ó. Coitada do gato. Foi estuprada. Gato. 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 Emílio. Emílio. Olha pra mim. Ele é macho. Não pode. Emílio. Cadê a vovó? Você tá abusado pra caramba, hein? Miau. Miau. Cadê o gato? O gato. O gato. Emílio, olha pra mim. Emílio, olha pra mim. Ó o passarinho. O passarinho. Cadê o passarinho? O passarinho. O gato. O gato. O gato bonito. Emílio, eu vou dar na sua cara, hein? Sério. Olha o que a Emílio tá fazendo. Olha. Sai. Sai. Bem feito. Ele tá querendo cruzar com o gato. Parece maluco. Cadê a mamãe? Ah, mamãe. Cadê a mamãe? Ah, mamãe, querido. Ah, mamãe. Cadê a mamãe? Chama, mamãe. Chama, mamãe. Mamãe. Ah, mamãe, querido. Chama, mamãe. Mamãe, mamãe. Chama. Cadê a mamãe? Ah, mamãe. Cadê a mamãe? Quer na mamãe? Vão na vovó? Vão na vovó? Vão na vovó? Quer na vovó? Quer na vovó, Emílio? Emílio. Vão na vovó. Vem, vão na vovó. Vão na vovó? Vem, vão na vovó. Vamo na vovó? Vamo lá. Emílio é o dono da casa. Manda em tudo. Vamo, querido da vovó. Emílio! Meu Deus! Emílio! Filho, vem cá, mamãe. Deita aqui, mamãe. Vem cá. O que você tem, filho? Não pode, Emílio. Não pode brigar, Emílio. Não pode. O Emílio tá com ciúme do Crigo. Deita lá, Crigo. Vai deitar. Vai. Deita lá. Anda. Fica aqui, Emílio. Emílio, tá que tá. Tá. Aboninho, dá que aboninho, pão mamãe. Dá aboninho, pão mamãe, chuga. Bão mamãe. Eä... Fica témico. Fica témico. Não pode ligar. Fica, щsea témico. Fica témico. Serena, 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 Serena não gosta de ser filmada, né Serena, Sereninha, Serena, Serena, Ah, que bonita! Crigo, Crigo, cadê a vovó? Cadê a mamãe? Quer ir na mamãe? Chama a mamãe, mamãe! Cadê a mamãe?